Para o que você está fazendo e preste atenção. Se você quer colocar o shape, você precisa dos suplementos da FTW. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Seja a sua melhor versão com a FTW. Alcance resultados incríveis com suplementos, pré-treinos e vitaminas. Pensou em suplementos? Pensou em FTW? É isso mesmo. Você nunca viu nada igual. Compre nas melhores lojas de suplementos ou no nosso site. Qualidade é aqui. Tem algum país que você foi ver e você disse Aqui as mulheres são diferentes. Aqui elas não querem putaria, elas querem, sei lá, casar. Tem? Cara, acho que em todo lugar tem gente que quer casar, tem gente que quer putaria. Não, mas tem lugar que a putaria é muito maior. Tem lugar que a putaria é... Bangkok, já foi pra gangue. Bangkok, já fiquei dois meses lá. É fama ou é... Não, lá tem as regiões de putaria assim mesmo, entendeu? Mas é aquela coisa. Como tem muito estrangeiro, a mulherada lá... Não só em Bangkok, aqui na Tailândia, de forma geral. A mulherada, ela gosta muito de gente de fora. Europeu, americano, brasileiro também, latino, tudo. Até ver que é de fora, ela já... Entendeu? Mas a região de prostituição tem as regiões certas assim pra isso. Tem rua que é só de prostituta. Por exemplo, em Phuket, que é uma ilha lá, perto de Bangkok. Cara, tem uma rua que é... Em Bangkok também tem essa rua. Que é a rua de massagem. Você vai passando, cara... Se você passar sozinho, a mulherada te agarra... Se você passar acompanhado também. Só que menos. A mulher te agarra, pega no teu pau, pega na tua bunda, te segura. Aí, massagem, vamos, vamos, vamos. Entendeu? Aí você vai na massagem dessas aí... Acho que nem no Brasil tem um lugar que é assim, eu acho, cara. É, não. É foda. Aí te chama pra massagem e tal, fica te agarrando. Aí você vai na massagem dessas, às vezes de boa... Elas falam lá, quanto que é a massagem? Ah, 300, 400 bar. Dá uns... Dólares? Não, bar dá uns 50 reais. Baratinho elas cobram. Só massagem. Pra que chega lá, elas vão fazendo a massagem daquele jeito. Tal, pra você ficar com vontade, tá ligado? A massagem é pelado. Aí vai lá. Aí, vão fazendo, vão fazendo, depois pega no teu pau. Aí tal, e no final vem oferecer o programa. Aí é caro pra caralho. É, aí tipo, quando a mulher me ofereceu lá, era... Saia uns 3 mil bar, dá uns 400 conto, eu acho, mais ou menos. Aí... Mas tipo, aí tem uns caras que pagam. Cada um... Mas a cidade lá é maneira, porque a impressão que passa é que é uma bagunça sujeira. Não, não, é boa. Porque tem a região pobre da cidade. É bem... É igual aqui, aqui em São Paulo, se você for no Rio também. Se você for nas regiões, você vai ver uma cidade bem moderna, bonita e tal. E outras regiões, é pobreza. Só que a diferença é que lá, até nas regiões pobres, cara, ninguém vai te assaltar, ninguém vai te roubar, ninguém vai te matar não. Entendeu? Então, a diferença de lá pra aqui, assim, acho que é cultural também, não sei explicar. Porque pobreza tem lá também. O diferenciamento, você não... Cara, eu acho que é cultural mesmo, não sei. Porque pobreza também tem lá, entendeu? Então, tem gente passando aperto, tem. Mas você vai nas regiões assim, e você não fica com medo, porque não tem assalto. Você estaciona a moto, todo mundo deixa o capacete em cima da moto, sem cadeado, sem porra nenhuma, ninguém leva. É, aqui em São Paulo... Algumas cidades do Brasil dá pra fazer isso, mas aí em São Paulo não tem condições. No Rio também não dá não, no Rio. Lá é foda também. Não, aqui não dá pra você parar a moto em qualquer lugar, na verdade. E até de dia, com o estabelecimento perto, os caras roubam. Eu fui no dia que a gente foi lá no Pink Pio, ali na Vila Lobos, né? Aí eu parei na rua, assim, na avenida, bem tranquilo. Falei, aqui dá pra parar de boa, né? Tinha um trailer de uma moça menina no lanche e tinha uma fila de moto lá do trailer, esquerdo. E eu parei do lado direito. Cara, eu desci da moto, a mulher falou assim, os caras roubam a moto aí onde você tá, viu? Ah, roubam a moto? Eu tava achando que você tava falando o capacete. A moto toda? É, a moto inteira. Ela falou assim, ontem mesmo, o cara saiu andando com a moto aqui, estourou o miolo, ligou na esquina e montou e foi embora. Aí eu quase que perguntei, eu falei, caralho, mas você tá do lado, você não consegue tipo, olhar e fazer alguma coisa? Mas eu não falei nada, né? Porque aparentemente, se ela viu roubando a moto e falou que roubam direto, quer dizer que ela não faz nada. Mas é que... O cara foi empurrando a moto pra quebrar o miolo e depois saiu andando. É, o cara finge que a moto é dele, às vezes, ele tá andando na rua pra ninguém perceber e aí quando tá todo mundo distraído, ele dá partida, dá um tranco, não sei alguma coisa. Cara... O mundo tem que ir embora. Não tava sabendo disso, não. É, então, São Paulo é foda. A mulher é louca. Isso aí não sabe, não. Mas então, aonde que as mulheres são mais tradicionais se um cara tá procurando uma gringa pra casar, digamos? Cara, eu acho que assim, tem muito cara, eu vou falar muito baseado, então, muito baseado que tem estrangeiros que vai também pra Tailândia arrumar a mulher pra casar, que elas são mais tradicionais um pouco, tipo, ah, de querer ter família, esse tipo de coisa, sabe? De querer ter filho ainda, de cuidar da casa. Na Rússia também tem mulheres que são assim, né? Então, mas não dá pra também generalizar, mas também se não generalizar um pouco não dá pra falar de nada, né? Então, lá você acha mais facilmente, na Rússia, na Tailândia também, entendeu? E, deixa eu ver aqui, sem a Europa já é mais complicado.